Tá, eu vou jantar aí. Eu tenho. Tô. Tem mais aí? É, tem mais. É andar aí, eu tenho ali. É. Nossa. Paratizou o louco, quase. Olha o cara aqui. Nossa. Onde a vida? Onde a vida? Onde a vida? Boa. O outro tá comigo aqui. Onde a vida também? Tá estourado, na verdade. Mataram aqui. Tá louco. Tem escasso ainda. Ih, tá macetando abaixo agora. Tô indo. Oxe, não era tu aqui? Não. Ai, tem cara aqui. Abaixo. Matei. Meu Deus, não tô entendendo nada. É bot pra todo lado. Ai, eu vou morrer. Max! Mano, tô só focando em ficar vivo, velho. Tá de boa aí? Chegou mais. Tá. Eu tenho um mini. Perce de um aqui. Matei e morri. Paga lá. Oxi. Passou aí. Tá no slot errado aí, sniper. Tá, fechei box. Eu tô com um BR, rapaziada. Tá sozinho, sozinho. Tá de lado. Mano, olha isso. Mano, meu Deus, velho. Eu deixei um com um de vida. O outro com dois de vida aqui. Ah. Vai. Vai finalizar? Não, tava vindo, tava vindo. Dá pra ir lá. Ele é tu. Tá. Ele tá com um de vida, literal. Mentira. Toma. Tem mini pra mim? Vai, vou lá. Vou fazer uma play aqui, hein. Medalhão tá mais rápido, né? Queria voltar pro cofre? Fica aqui. Segurando os caras. Nossa, tinha um cara aqui. Matei. Matou? Socorro. Tá, o cara chegou aqui. O doente tá... Tá um doente. Não dá pra editar aqui por causa da parede. Eu tô... Mano. Esse cara tá atacando, velho. Aquele explosivo que chegou, velho. Chegou mais, cara. Não, aquela bolinha. Vai ter natadura, tá? Tá. Tentar pegar os caras petando aqui. Estourar um do raio aqui. Matei. O cara tinha medalhão. Pegue pra você. Estourou um do raio aqui. O cara tinha medalhão. Pegue pra você. Tentar pegar os caras petando. Cante... White, aqui, Zeno? O Guaxi aqui, Zeno? Matei. Deu atrás. Tá. Tem cara aqui. Deixa comigo. Tá. Ó. Vou ter que botar no LUT ali, porque eu estou sem 12. Oxi, Oxi, Oxi! Mano, que isso? É... Eu tenho que pedir base Eu também Batei um Boa Deixa eu dar um kill Ele tá faltando Baixo, cara abrindo Aqui não, bota Matei, me deu um Perfeito, perfeito Tem guarda? Tem um ali Dropou 10 10 Boa 10 na skin azul Na heroine azul Tô... Gugli na azul 66 na outra White azul Tô bem Tomei Matei azul Boa A Rickon tá comigo no hack Tá Tá tendo Por ela Dá um imater 2x0 pro City Boa Meu Deus do céu É, agora os caras vão ter que buscar o resultado, né? Então... O City vai ter mais oportunidade de... De fazer gol Hs Nossa Gol de novo? Gol de novo? Não, o TV tá atrasado, não tá não? Ah, vou correr atrás do cara aqui Nossa... Se for gol... Não foi gol de novo a TV tá muito atrasada Aí pai, eles abaixaram o círculo do medalhão Sim, eu te falei Agora não vai ficar aquela chance de... Tô com gelo Vou fazer um clipezinho do meu clube... Ih, isso aqui? Tô aqui, mano Cagão Tô indo do carro aqui então Você te ajuda? Não Não Matei Nossa O... Aqui nesse time que o City tá jogando contra É o representante da Ásia... Da... Dali do... Do continente asiático, né? Cagão, velho Quer abaixo do outro? É outro Dá duas snipadas? Nossa... Ele acertou um tiro e tu matou Tomou duas snipadas, velho Várias vezes... Cara, eu tava batido, né? Nossa... Muita não Dei pro box aqui Full box, loco Matei Nossa senhora Tava miada, mas não desisti do full box Vem Não, não é isso, velho Que nojo Matei, matei um Relaxa Passa o outro Passa o outro Passa o outro Vai ter sem querer Ele vai sair da box E você tá crescendo a parede É... Aham Tem kit aqui Tá, preciso Bate aqui Nossa... Ai... Relaxa, eu tenho coisa Marquinha... Ai... Ai... Tá, cheguei vivo Nossa... 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 Tocou o efeito do gelo Mó chato Cara... Deixa eu jogar em box agora Probei aqui Tenta White Boa 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 Matei um Matei outro Boa Marco Tem kit Mais Mas... Armada Ó o cara lá nuo Mas é... 6 aqui Tem 16 Meu Deus do céu Que tib plausible Plata Tiba Que isso Não é possível Matei voando Esse moleque é o melhor, cara Esse moleque é o melhor para Não é possível, mano Batei Imagina essas 200 É o ultimo Mano olha isso cara Quebra, quebra, quebra Deixa jogar não Beba não Watch, watch, watch Agora Quebra os burris deles Cuidado pra nascer Calma rapaziada, vou postar lá no twitter Descope, traca Descope Ah tá GG GGzão Foi brava véi Aquela fight em cima ali no acabado Vou falar pro surdo que tá explicando ele com o Zenon Não é o Zenon Quero rir de Sniper mesmo véi Quero rir de Sniper mesmo véi